Já imaginou um cara azarado? E um cara azarado vestido de gato? Esse é o livro. Ele queria mudar de vida. Eu quero me livrar desse gato horrível, das crianças e das humilhações. Se eu te disser que sou o cara mais azarado do planeta Terra, você acredita? Por que acreditaria? Mas procurou o cara errado. Eu me transformei num monstro! E o que estava ruim? Pega esse pedido! Socorro! Irmã! Ele roubou a moça daquela véia! Ficou ainda pior. O que mais me falta acontecer? Ai... Tadinho! Ai, menininha! Não é uma boa hora pra arrumar um animal de estimação? Fim de setembro. Que ótimo! Nós vamos fugir nesse carro superdiscreto! Gostou? Aventure de Iversyn? Têm sete vidas. Vai atenção é força. Ai, que vergonha! Peguem eles! Eles não podem fugir! Atrás deles! Da Fox Filme e StartAnime Ei você, vamos ao alto e solte a criança Paola Oliveira Vitor, 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 Vitor Ai que você é incrível E Zé Alton Melo É, não sei Lino, uma aventura de sete vidas Sete de setembro nos cinemas em 3D e 2D Ei, movie fans, Vale aqui com um interessante motion capture fact de 2003's Finding Nemo Para o personagem Bruce um movimento de extensivo foi usado de realmente grandes o velho branco para ter o look do personagem 6 diferentes o velho incluindo 2 da coleção privada em Manderlei Bay Casino em Las Vegas Eu amei o Finding Nemo E o que você? Stay update de todas as trailers de todas as trailers por inscrever-se e clicar no botão Tchau Tchau Tchau